Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, meus amores! Aqui quem está falando é Tia Silvinha, está morrendo de saudade de vocês. Oi, tia! Aqui é a tia Jane e vamos para a nossa aulinha de português. Mas primeiro vamos agradecer. Papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Em nome de Jesus, amém! Vamos cantar a nossa linda música? A nossa casa será abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. A nossa casa será abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre nós o teu amor. Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre nós o teu amor. Palmas para Jesus! Na nossa aulinha de português de hoje, vamos revisar aquilo que a gente já aprendeu, que são o alfabeto, as letrinhas iniciais de cada figura. E vamos ler aqui com a titia. Pega aí, tia Silvinha. Nosso alfabeto completo, completinho, da letrinha A à letrinha Z. Vamos ler aí de casa, olhando para cá, para a letrinha do alfabeto. Vamos! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem! Palmas para quem leu aí de casa. Muito bem! Muito bem, tia Silvinha. Eles aprenderam, eles leram com a gente também. A participação de vocês é muito importante. Olhando aqui para o quadro, todas essas figuras aqui a gente já viu. A gente já viu que D é de bola. Muito bem! C é de casa. Muito bem! D é de dado. F de formiga. Formiguinha, que vocês sabem muito bem o que é. G de gato. Gatinho. H de homem. O papai é um homem. J de jaca. J de jaca. E L de lápis. São as letrinhas que tem no nosso alfabeto, que chamamos de consoantes. Consoantes, que começam as figuras. Também começam outros nomes, outras coisinhas, outras imagens, né? Como a gente já aprendeu. Então, na aulinha de português, vocês façam em casa a tarefinha de vocês sobre as letrinhas do alfabeto. A letrinha A, a letrinha B, a letrinha C, a letrinha D. Que dentro do alfabeto tem também as vogais. Quais são as vogais? Quem lembra? Vamos dizer aí. A, E, I, O, U. Também faz parte do alfabeto. Tirando as letrinhas do alfabeto, fica só as consoantes. Que é B, C, D, F, H, J, I e L. Então, faça a tarefinha de português corretamente. Observando cada formato de aletrinha, que tem a letrinha minúscula e a letrinha má-niúscula. E faça lindo, entregue lá na segunda-feira e pegue novas atividades com a tia Babine. E outra coisa, a titia está sentindo falta dos vídeos de vocês, da foto, fazendo a tarefinha com a fada, se der para colocar a fardinha. E faz aquele lindo sorriso para a titia ver que vocês também estão morrendo de saudade. Tá certo, meus amores? Beijo e até o próximo vídeo, que vem surpresa por aí, viu? Tchau, tchau! Tchau, tchau!